Se o Gerson sai, quem vem pro lugar dele? Tem alguns nomes aqui, hein? Se você quiser saber, assiste o vídeo completo. Vou estar comentando também sobre essa questão do futebol. Vai voltar, não vai voltar? Tem novas informações no ar aqui. E várias outras notícias do Flamengo. Então assiste o vídeo completo. Se inscreve no canal, assine o sininho da notificação e a massa regaça o like. Fechou? Tranquilidade? Então vamos às notícias do Flamengo, Gerson? Vamos estar comentando aí primeiramente, né? Ontem a Rede Globo mostrou Botafogo e Santos, final do Campeonato Brasileiro de 1995. Não foi nenhum primor de audiência, é verdade. Porém, a Globo conseguiu se manter líder de audiência naquele horário que estava passando o jogo do Botafogo. Mas o negócio é o seguinte. A Globo está amargamente arrependida de ter passado a partida de alguns times aí, né? Que fizeram ela perder a audiência para o programa da Eliana, perder a audiência para o programa do SBT. E como eu já vinha dizendo com vocês, ela vai parar de passar reprise de clubes de futebol na televisão os domingos às quatro da tarde. E aí, eu passo um recado para a Rede Globo. Quem foi o dono da maior audiência, né? Na Rede Globo? Me pergunta. Me responde aí. Flamengo. Quem é o merecedor da maior cota de televisão? O Flamengo. Quem traz mais visibilidade para os anunciantes da Globo? Aquele, como o exemplo que eu sempre dou. Aquele balãozão do Itaú que sobe durante a partida do Flamengo, né? Cerveja gelada. Aí bota o nome da marca lá, né? Quem dá mais visibilidade para esses anunciantes? Flamengo. Então, assim, não me venha mais com esse papo furado. Ah, não, porque tem que ser igual, porque senão vai ficar... Não venha mais com esse... Ah, tá, a prova tá aqui. E a torcida viu. A Globo perdeu para o programa da Eliana e para o programa da SBT. Quando passou o jogo de Palmeiras, Fluminense, até o Corinthians. A audiência do Corinthians não foi tão legal assim. Então, eu espero que vocês tenham aprendido com essa lição aí. Ontem eu comentei com vocês, nação, que a CBF estava planejando aí, quando o futebol voltasse, diminuir o intervalo, né, entre as partidas. Inicialmente, o intervalo entre as partidas, né, entre, por exemplo, o Flamengo jogar na quarta, aí só vai poder jogar no sábado, né? Mais ou menos 66 horas de intervalo que tem que ter de um jogo ao outro. A CBF queria mudar essa regra e colocar um intervalo de 48 horas, ou seja, dois dias entre uma partida e outra. Por exemplo, o Flamengo jogou na quarta. Jogou na quarta às nove horas. Não joga na quinta às nove, mas já pode jogar na sexta, às nove horas, que aí já teriam completado às 48 horas. Os clubes rejeitaram esse intervalo, principalmente os jogadores desses clubes. Eles acham que é desumano jogar partidas com intervalo de 48 horas. Cara, eu acho complicado também, porque assim, vamos supor que você na quarta tem um jogo entre Flamengo e Madureira do Campeonato Carioca no Maracanã, né? Aí na sexta-feira, você tem um jogo no Equador na altitude, quanto o Independiente Delvaro. Vamos botar um exemplo. É um exemplo, né? Não sei nem se o Flamengo vai pegar o Madureira ainda no Carioca. Aí você joga na quarta, tendo que viajar para o Equador, que é uma das logísticas mais longas, uma das viagens mais longas dentro do continente sul-americano, para se fazer dentro de uma Libertadores da América, né? Para chegar lá cansado, para no outro dia jogar na altitude. Então eu acho realmente, a não ser, assim, no caso do Flamengo, eu acho que até isso aí é minimizado, porque o Flamengo tem dois times, tem o time A e o time B, e os dois times são bons, tem qualidade, né? Mas os clubes rejeitaram, os jogadores rejeitaram essa questão, vamos ver o que a CBF vai aprontar aí, porque o calendário, meu irmão, vai ficar assim, ó, apertado. Vai ter que dar um jeito para jogar essas partidas aí. Se o CBF vai impor, vamos ver o que eles vão fazer aí. O que eu acho engraçado, cara, agora essa informação aqui, eu acho muito engraçado, sabe? Porque quando é usou, é a tal da seletividade. É a mesma situação, tá? do Diego e do Fred. O Diego andou de bicicleta na praia, foi martelado, martelado no carro, Rede Globo martelou no carro. E aí, o Fred fez a mesma coisa, né? Andando de bicicleta lá de Belorqueiro, toda arrecadação de cesta básica, bacana, tava legal a matéria, fez aglomeração em volta dele, mas aí, ninguém criticou, ninguém falou nada, né? Aí, aconteceu a mesma coisa agora. Aconteceu a mesma coisa agora. O Flamengo voltou, né? Fazem mais ou menos umas três, duas semanas. Aí eu abro o Globo Esporte.com e me tem essa matéria aqui. Reunião na quarta, pode definir datas para a volta do futebol em São Paulo. Federação Paulista de Futebol envia protocolo ao governo. Ué, vocês falaram que não ia voltar? que tava tudo errado, que era um absurdo o que o Flamengo tava fazendo? A curva desceu do vírus pra vocês voltarem assim? O que que tá acontecendo? Né? Isso aqui que eu fico chateado, cara. Eu não tô dizendo, gente, que é certo voltar, que é errado voltar. Mas é a tal da seletividade. Os clubes de São Paulo tão voltando lá pra voltar? Ok, tudo beleza. Aí, pô, não, tão tudo certinho, tão no protocolo, tão fazendo isso, tão fazendo aquilo. Aí, tá tudo beleza. Aí, agora que no Rio de Janeiro o Flamengo voltou, Flamengo é um criminoso. Teve gente aí que chamou o Flamengo, falou que o Flamengo tava até treinando de forma clandestina. Tá treinando de forma clandestina. Tem que ser todo mundo preso, que não sei o quê. Aí, os paulistas... Não, tem que voltar. Cara, é uma coisa assim... Mas, enfim. Passando a régua nesse assunto, o mundo tá comentando sobre Botafogo e Fluminense, tá? Que continuam sendo oposição à volta do... ao retorno do... futebol carioca. Só que... o presidente da Ferg, o senhor Rubens Lopes, garantiu a volta do Carioca independentemente, né? Se Fluminense e Botafogo são o contrário. Aí fica a questão. Os caras não vão jogar? O campeonato vai ser feito sem Fluminense e Botafogo? Eles vão jogar lá com os paulistas? Né? Como é que vai ficar isso aí? Os caras... Ó, se jogar sem Botafogo e Fluminense vai dar ruim, hein? Esse campeonato vai ser decidido no tapetão, hein? Por mais que os clubes tenham feito acordo de não entrar na justiça, porque isso, porque aquilo, o Fluminense tem histórico, hein? Então toma cuidado, hein? Toma cuidado que esse campeonato pode ser decepcionado. Ah, por que não deixaram? Vou inventar aí que não deixaram. Ah, cara, eu, meu irmão, eu suspeito de tudo, cara. Depois daquilo que aconteceu em 2013, eu suspeito de tudo. Mas, enfim, e já aconteceu uma situação semelhante com o Botafogo também, que tava pra cair, aí no lugar caiu o Gama, não caiu o Botafogo, os dois têm histórico de querer resolver as coisas no tapetão. Mas vamos lá. Agora a gente vai estar comentando sobre... Não, no mesmo assunto, o governador do estado do Rio de Janeiro, no sábado, né, na sexta-feira, não tô me recordando agora, colocou um decreto aí, né, para a volta do futebol, autorizando a volta do futebol, a volta do comércio, shopping center, né? E aí quando chegou ontem, rapaz, eu já tinha terminado o meu vídeo, tá? O meu vídeo já tava pronto, já tinha postado o vídeo. surgiu essa informação que o prefeito do Rio, o Marcelo Crivella, anulou o decreto do governador estadual para a volta do futebol no Rio de Janeiro. Ou seja, é um toma lá da cá. Um libera, outro não libera, aí daqui a pouco pode, aí daqui a pouco não pode. É uma loucura que só, e a gente fica aqui parado, sem entender nada. Aí eu fico aqui que nem o bobo, passando informação pra você, é, vocês devem achar que eu sou maluco. Os seus clientes, pô, Pedro, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, parece até que é louco. Não sou eu que sou louco. É a prefeitura que toma esse, o governador determina uma coisa, aí daqui a pouco o prefeito é outra. Aí eu chego aqui, passo a informação pra vocês. Eu não tenho culpa de nada, tá? Só pra deixar bem claro, pra vocês isso aí. Vamos ver. Aí daqui a pouco o governador anula de novo, aí vai voltar o futebol. É uma coisa assim, é uma loucura danada. Mas enfim, eu fico aqui atualizando vocês. Independentemente se vocês estão dando sim ou dando não, eu vou atualizando vocês aqui. Agora vamos estar comentando sobre o Gerson, né? Que é o grande assunto do momento. O rapaziada tá preocupado. Garanto a vocês uma coisa. Pro Gerson sair do Flamengo, vai ter que ser uma baita no abolar. Tá? 35, 40 milhões de euros. Isso eu posso garantir pra vocês. Tá? Então vocês ficam tranquilos de contar isso. O Flamengo, caso o Gerson saia, já tá com nomes engatilhados. Tá? Alguns nomes antigos que o Flamengo já buscou aí pra tentar a contratação, como o Enio, o próprio Renato Augusto, que pode estar de saída aí da China, porque a China tá suspendendo o contrato de jogadores estrangeiros. O Wallace, né? Que o Flamengo já tentou também, menino jogou no Grêmio, participou da seleção olímpica. O Flamengo pode ter um carteto olímpico, né? Caso traga o Wallace. O Gustavo Henrique foi zagueiro das Olimpíadas, o Rodrigo Caio foi zagueiro das Olimpíadas, o Thiago Maia foi o volante das Olimpíadas e o Wallace foi o volante das Olimpíadas. Pode ter quatro... E Gabigol também tava nas Olimpíadas, né? Vai virar um time olímpico, o time do Flamengo. Mas é isso aí, nação, tamo junto, soluções rubro-negras.